Bom espetáculo nesta segunda campeã. Está começando o Corinthians de vitória aqui em São Paulo. Olha o passo errado do zagueiro. O Elias estava ligado ali no ego do zagueiro Canu. Olha que bela devolução. Vai bater, vai bater, bate. O William Farias recebeu, arrumou e disparou, hein? O Cárdenas devolvia para o Marcelo, posição legal, jogou para dentro, tentou tirar o Balbuena. Marinho bateu e a bola tocou na defesa do Corinthians. Wendell. Escapou bem, tocou, a devolução é boa, a chegada é boa. Ainda é dele, o Wendell bateu, a bola passeou pela pequena área. Marquinhos Gabriel, na frente para o Wendell. Marquinhos Gabriel. Olha que bela devolução, que linda jogada. Rodriguinho bate. O jogo começa com lances bonitos, hein? De um lado e de outro. Direto. Assustou lá o goleiro do Corinthians. Se complicou todo ali o Wendell. Olha aí o Fagner, fez boa jogada ali no lance. E é ele que está com a bola. E toca na direita para o Romero. E devolve para o Fagner. Chegou, vai dar o corte. Bom, se ele faz o gol, Belete... Canu. Agora passou pelo Canu. E olha o Diego Matheus tentando fazer o passe para o Canu. O Corinthians vai lá com o Guilherme. Espera a chegada dos companheiros. Outra vez ali o Wendell. Rodriguinho. Pé direito, ele bate. Elias. Está aí o Elias. Ganhou bem a parada ali o Rodriguinho. Tocou para o Wendell. Arrisca! Escanteio para o Corinthians. 0 a 0, primeiro tempo. Pegou o goleiro Fernando Miguel. Está voltando aí o Balbuena. O América. Marquinhos Gabriel. Vai bater, vai bater e bate. Cárdenas. Boa devolução para o Marinho. Chegou. Vai tocar. Tocou para trás. O Iago chegou para cortar e colocou a bola na rede. 1 a 0 para o Vitória. Chegando aqui o 8 do Corinthians. Entrou agora há pouco. Voltou para o segundo tempo. Marrone bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que chutaço de fora da área! Pega muito bem na bola. Marrone que estava no banco para empatar o jogo aqui em São Paulo. Dominou. Arrumou. Deu o corte. Vai bater. Bate para fora! No toque de cabeça do Wander. Daqui a pouco foi aqui pela direita. Agora lá pelo lado esquerdo. Vem bola para a área. Sobrou para o Cárdenas. Chegada aqui do Marrone. Ia para cima da marcação. Tocou. Atenção. O Endel. Bola fácil para o goleiro do Vitória. Pega esta sobra aí o Elias. A bola é boa. Vamos ver se alcança. Chegou e alcançou. Arrumou para o pé direito. Fez o levantamento. Subiu o Balbuena. Bandeira deu posição. Legal. Bandeira deu posição. Legal. Fernando Miguel. Bruneguic. Lançamento para o Marquinhos Gabriel. O goleiro zagueiro lá. E ele está fora do gol. E a bola sai pela linha de fundo. Guilherme. Marloni. Marloni. Rolou para o Endel. Botou para dentro. Gol. Gol. Marquinhos Gabriel. Guilherme é mais participativo. Lutou pela bola no meio de campo. Viu o Marloni bem colocado. Que está bem no jogo. Entrou bem o Marloni. Para o Endel. Lateral ofensivo. Desde o começo do jogo. Fagner e o Endel estão assim. Olhou para a área. Marquinhos Gabriel entrou ali. Qualidade para definir. Com o peito. Vira o jogo Corinthians. Está empatado o Serginho em campo. O Belete. Tirou o Cárdenas. O Mancini. Está participando bem da maçã do jogado do Cárdenas. Olha o Marloni. Que jogada espetacular agora do Marloni. Olha o Guilherme tocando de primeira para o Rodriguinho. Bateu para o gol. Pegou o Fernando Miguel. Canu. Adiantou demais a bola o Canu. Olha só. Guilherme. Marloni aqui pela esquerda. Já se fechou ali o Vitória. Esse é o Christian. Bate. E o boleiro tocou na bola e mandou para escanteio. Personagens do jogo aqui. Daqui a pouco apitam o árbitro. Bruno Arleu de Araújo do Rio de Janeiro. Encerra a partida do Campeonato Brasileiro aqui na Arena Corinthians.